É isso aí, eu sou Lúcio Mano e estamos aqui na Voar Paraquedismo com a Gabi. E aí Gabi, tudo bem? Nossa, que ansiedade. Isso aí, conta pra galera de casa, o que você veio fazer em Goituba? Eu vim com saudade de paraquedas. Ah, garota, vem no lugar certo. E aí Gabi, perna esticada fora do avião. Cabeça pra trás, sorriso no rosto. Um, dois, três, pé na bunda rápido. Isso, passado um tempinho que é dali de batir no ombro, no braço. Abre assim, ó. Aí o sorriso. Aí Gabi, vamos lá, chegou o brinquedo. Vamos indo, pode ir direto pro avião. Vem cá. É um jogador com a manhã badeza. É isso mesmo. É um jogador com a manhã badeza. Essa jogadora com a manhã badeza. Aperte galera! Vamos pra cima! E ai, olha, peraí, peraí, porraí, e ai? Põe pra galera de fora! Nossa, muito louco, maravilhosa! Valeu! Valeu! Valeu, galera, não há problema, vem aqui faltar pra gente! Valeu, até a próxima!